As nossas duas bênçãos, a ascensão do Senhor em negócios, a volta de Deus em Cristo para a honra do Pai e o envio da graça do Espírito Santo para confirmar em nós, em nossas vidas, em nossos corações o Espírito de Deus e a vida em todo o peito, em toda a criatura humana criada, gerada como imagem e semelhante pois bem, ao mesmo tempo em que a liturgia vai tentando nos preparar para as estéticas ela vai tentando confirmar e nos firmar a fé que recebemos dos amalditos porque essa fé, é essa prática da fé que vai nos garantir o caminho de volta para o Pai e ela vai fazendo exatamente isso, quando eu dou esse peito da Páscoa vai em reivindicaturas que falam exatamente do amor de Deus e a sua revelação hoje, a primeira leitura já nos aponta as comunidades do ar dos apóstolos já firmadas, já vivendo a experiência da ressurreição, dos ressuscitados e tentando cada vez afinar melhor a sua vida com aquilo que os apóstolos, aqueles que se conviveram com Jesus deixou ou mandou, ou anunciou ou anota, tentando se firmar cada vez mais na doutrina dessa doutrina lembre-se, que doutrina é também norma de vida está também ligada à lei, está também ligada à conta e à doutrina para que a gente não perca, perca essa referência que de vez em quando a gente vai estar pesquisando lembrar dela estão se firmando o Apocalipse nos mostra toda a glória em Deus, toda a estratégia tudo o que há em Deus se formos fieles a essa vivência cristã daquilo que Jesus nos ensinou a viver e o Evangelho de João que tem a pretensão do começo ao fim de tudo aquilo que João escreveu de nos convencer que Jesus não é só de Deus Jesus Jesus é o próprio Deus é como Jesus já tivesse um pandoroma de tudo o que lhe ia acontecer na vida e que Ele é nossa junto a essa compreensão que Ele tem da experiência que Ele teve com Cristo para que isso não fique nenhuma sombra de dúvida nem na cabeça, nem no coração daqueles que professam essa fé bom agora agora puxando para a nossa vida puxando esse Evangelho e essas leituras para os nossos dias de hoje que se não a gente e como a gente é mal ouvido entre aqui e sai aqui como a gente falava para os nossos pais vamos passar vamos passar um pouco a gente pois se se é verdade para nós que essa norma e essa que isso que Jesus Cristo manda manda a gente viver é uma norma de vida que nos aproxima do Deus se tudo aquilo que Jesus pregou e viveu e que nos mostrou por exemplo na sua vida é para a nossa vida e salvação se assumir na nossa vida de livre espontânea escolha o cristianismo quais as exigências que são exatamente a gente há de se perguntar ou pelo menos há de se questionar porque é que a nossa vida não corresponde a esse caráter novo hábito de ser cristão e quando eu leio no ser cristão porque ser cristão é mais importante do que ser católico porque tem católico e não é cristão porque cristão está ligado a uma conduta da vida não está ligado a um tem católico que são como evangélicos que diz eu sou evangélico mas não pertenço a nenhuma igreja ora se você não pertença a nenhuma igreja você é uma igreja simplesmente sem pastores garrada e esse Deus que você diz que é bendita é meramente um Deus criado seguindo as suas necessidades e a sua conveniência não é um Deus da regulação é um Deus que atende os meus propósitos os meus interesses é um Deus que você pega a sua palavra e adequá-la para justificar às vezes até a minha amada toda com a casa e sua minha não pode viver ao Deus estará sem regras porque mesmo sendo filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe se a coisa não caminhar na regra e na linha a casa vira uma bagunça e daqui a pouco quem vai dar levar ao lado são os pais e não os filhos então não há como a gente não fugir nem se esconder dessa possibilidade normativa que o cristianismo nos dá o problema é que às vezes a gente quer ser cristão e quer ser católico por uma questão por mais de conveniência do que de convenção e é por isso que certas coisas deixam a gente mal arrumada não deixam a gente numa saia justa ou acaba constrangindo a nossa conduta porque a gente quer apesar de ter uma fé apesar de ter uma religião apesar de fazer parte de uma igreja a gente quer viver da forma e da nossa cabeça nos manda e aqui pra nós de médio e de louco todos nós não temos mais um ponto nós temos é muito porque não dá não dá pra confiar na nossa cabeça não dá pra confiar nos nossos instintos não dá pra confiar na nossa sensibilidade porque sempre envolvendo sobre isso que era e aí a gente tem hoje e assistimos muitas vezes de camarada uma sociedade que foi construída sob o alceste do cristianismo mas que é na verdade omissa ao seu compromisso cristão e cidadão eu dizia hoje hoje amanhã lá na festa de alegria a legalidade de certas coisas que dão o corpo da nossa profissão e fé não devia abalar o nosso coração nem nos trazer preocupação e se traz preocupação e se abata o nosso coração é porque o nosso alicerce está podre está mal afirmado não é preciso legalizar o aborto pra que eu como estou aceito fazer o aborto porque ele agora ele é causado porque a minha fé me diz que essa não é a melhor saída da minha cristã para uma situação que eu posso na minha vida enfrentar minha ou de minhas filhas mas a partir da fé que eu professo vou buscar como superar como viver essa nova situação que se apresenta na minha família da qual eu não escolhi que acontecesse se a gente pode usar hoje armas e se apanhar da gente puder fazer tudo que a lei ou decreto humano ou que a permita a minha condição de cristão indica vai questionar não as autoridades ou os destruídos mas vai questionar a minha consciência que estão se um fuzinho ou se uma água vai dobrar o dedo do meu carro vai garantir a minha vida e vai me fazer um homem mais decente e mais do mesmo se um assalto não matar o pandeiro também essas complexas esses confininhos e essas coisas só nos perturbam porque a gente sabe que essa fé que a gente diz que tem em Deus é tão frágil como é frágil nos nossos sentimentos de amor por alguém quando a gente quer conquistá-la só duro enquanto alcanço meu objetivo depois se acaba não é possível que o índice de violência o alto índice infelicível o alto índice que abuso as crianças que já começam a ser abusadas dentro de casa do seu conflito familiar não nos convença que existe algo nessa forma que a gente vive ou está no vento extremamente e mesmo que não seja dentro da nossa casa isso não nos destrui da responsabilidade de buscar essa fé que nós confessamos lembre-se ser cristão é ser um homem e uma mulher que apesar de toda lucidez e convenção é convido pela graça do Espírito de Deus que nos dá um discernimento para que as nossas ações manifestem a presença desses por isso por isso que é tão importante a gente pensar aqui a gente vive aqui porque quando vocês voltarem é verdade que vocês voltarem pra casa vocês possam ir pensando daqui até lá se de fato liberdade a palavra de Deus nos envio na nossa vida hoje se as coisas que estão acontecendo existem não com responsabilidade nossa e se a gente tem ornão de viver de forma mais eficaz que o instituto da fé que nós confessamos tudo no comigo que eu mais já sinto na vida e na existência apesar da idade já está tentando essa segurança de não comer mais é se chamar como Deus e mentiroso isso vai ver a causa da vida porque eu preciso que vocês saiam daqui questionados e que saiam até abusados comigo o que vocês quiserem lá fora e o feio que se lembrou a missão nós então é o grande mentiroso que nós fazemos eu preciso acreditar que isso que está aqui e que eu acabei de entender para vocês pode-se se tornar verdade nas nossas vidas mas não dependendo mais da graça de Deus que por nós foi revelada nas ruas a cada agora dependem de todos e de cada um e de cada um de nós pensem reflitam e vejam se o nosso trabalho se a nossa forma de viver o cristianismo está de fato alcançando as pessoas para que elas compreendam melhor o seu papel de cidadão numa sociedade conjuntiva e violenta que a gente vive e a gente pensar mais a nada qual será a minha cultura como uma lei como um tripé como uma afirmação como uma uma forma liberada se eu posso aceitar ou não na minha vida porque para nós o maior valor ainda é e deve ser até o fim aquilo que Jesus nos ensinou se tememos a Deus e se queremos a nossa salvação é bom começarmos a pensar que ela não vai começar quando estiver deitado no rosto para ser securado a minha salvação entre vocês começou desde o primeiro momento em que todos nós fomos concebidos no ventre das nossas mães lá já começou nosso caminho para as mães que Deus nos ajude pela sua palavra e que não nos falte a coragem para que na hora de dizer não é não na hora de dizer sim é sim que Deus nos ajude com a sua graça louvado seja nosso Senhor Jesus para sempre seja louvado todo para sempre tudo tudo isso é só absolutamente tudo tudo